Era inverno, Jesus passeava no templo, no póstico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente? Respondeu-lhes Jesus, já vulo disse. Essa é uma expressão importante para se grifar. Já vulo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos ou da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, diz a palavra de Deus. Amém. Verdades que comprovam a eleição, a doutrina da eleição. E nesse texto eu quero apresentar verdades que comprovam a doutrina da eleição negativamente e positivamente. Mas eu gostaria de contar, partilhar com vocês uma história que aconteceu comigo quando eu morava na capital mineira, trabalhando com o discipulado na oitava igreja presbiteriana. E então eu recebi, numa tarde, uma senhora que eu já vinha acompanhando, e chegou o dia, de acordo com o currículo estabelecido pela liderança daquela igreja, e o currículo contemplava a doutrina da eleição. E aquela senhora adentrou a sala, e cumprimentou, como das outras vezes, bastante gentil, amorosa, educada, e depois ela se assentou e olhou nos meus olhos e falou, olha, Fábio, eu vim aqui nessa noite, ou nessa tarde, para cumprir o protocolo. Eu não creio nessa doutrina, o meu Deus não é desse jeito. O meu Deus não é assim. E ela estava extremamente armada, extremamente fechada. E eu falei assim, vamos deixar as escrituras falar? Vamos deixar a voz de Deus ecoar e alcançar os nossos ouvidos, informar o nosso intelecto? E iniciamos, sem apelidar a verdade bíblica. Fomos abrindo os textos das escrituras, lendo, ora eu lia, ora ela lia, em algum momento a gente comentava, em alguns momentos nós nem comentávamos, e depois, talvez, de 30 minutos, talvez um pouquinho mais, ela falou assim, interrompeu, e falou, então é isso? Eu falei, é isso o quê? Então, a verdade sobre a eleição, é isso que nós estamos vendo nas escrituras? Que coisa graciosa! Que verdade alentadora! Como que ninguém me falou dessas verdades até então? Ela tinha uma caricatura, e essa caricatura sobre a doutrina, sobre a verdade, fazia com que ela criasse, portanto, em seu imaginário, a pessoa de Deus, de um Deus injusto, de um Deus que tem predileções para com alguns, e decide rejeitar a outros. Mas o que ela não tinha compreendido ainda, a luz da escritura, era a real condição do homem sem Deus. É por isso mesmo, que nós começamos, na semana passada, falando da depravação total, para que você entenda a real condição do homem sem Deus. E para que você, então, movido por essa verdade, tendo a compreensão dessa verdade bíblica, compreenda que se Deus não escolhesse nenhum de nós, nós jamais escolheríamos a Deus. Essa é a verdade bíblica. Eu sei que a resistência que nós temos em relação a essa doutrina, tem muito a ver com as nossas emoções. Porque nós começamos a pensar, e se meu parente não for um eleito de Deus, e se meus filhos não forem, e nós caminhamos dentro desse viés. Enquanto que essa não é, ou esse não é o caminho a ser trilhado. Nós precisamos entender é o que Deus diz na sua palavra acerca dessa verdade. O teólogo Mark Derby, falando sobre essa doutrina, no seu livro, O que é uma igreja saudável, ele diz o seguinte, A doutrina bíblica da eleição é evitada frequentemente como uma doutrina complexa ou profunda demais. E ele diz, embora isso seja verdade, essa doutrina é inegavelmente bíblica, ainda que não entendamos tudo a respeito da eleição, o fato de que, em última análise, a nossa salvação procede de Deus, e não de nós mesmos, é deveras importante. Nós, às vezes, fugimos e muitas pessoas fogem da exposição bíblica de textos que falam dessa verdade, porque acham profundo demais, complexo demais, difícil demais, mas se é uma verdade bíblica, nós não podemos saltar as porções das escrituras que falam dessa verdade. E essa verdade, uma vez que ela alcança o nosso intelecto, o nosso coração, além de fazer com que compreendamos melhor por que Deus deve ser adorado, ela produz em nós um deleite, um descanso. Ela não é para inquietar o nosso coração, ela é para aquietar o nosso coração, pecador. E, nessa noite, eu espero que você, comigo aqui nesse texto, me acompanhando, você perceba essa verdade comprovada, tanto no aspecto negativo, quanto no aspecto positivo. E eu vou direto ao ponto, ao versículo de número 24, que diz assim, Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. E qual é a pergunta que eles fizeram? Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. A pergunta que tem aqui como objetivo saber quem é Jesus, ou arrancar dos lábios de Jesus, uma verdade em que Jesus pudesse dizer, francamente, diga, se você é o Cristo, por que tanto suspense? E aí, respondendo a pergunta deles, o Senhor Jesus Cristo, então, vai demonstrar negativamente, comprovar negativamente, a doutrina da eleição. E essa resposta, então, do Senhor Jesus Cristo, em razão da pergunta que eles fizeram, ela vai nos fornecer três verdades. As palavras atestam quem eu sou. É o que Jesus vai dizer no versículo de número 25. Diz assim, Jesus, ou respondeu-lhes, Jesus, javuludisse. Então, Jesus está dizendo, olha, em primeiro lugar, o que vocês estão dizendo, não procede, porque eu já disse. Isso já foi dito. Isso já foi falado. Isso já alcançou os ouvidos de vocês. O intelecto de vocês já foi informado sobre aquilo que vocês estão perguntando. Eu javuludisse e não credes. Então, não é por falta, de informação. Vocês têm a informação. E isso aqui, irmãos, o que nós vamos perceber na resposta de Jesus, em razão da pergunta que foi feita, é que você vai perceber a conciliação do ensino, da fala, daquilo que foi verbalizado, daquilo com o que o Senhor Jesus vem realizando. Enquanto os sinais messiânicos que é a junção, portanto, do que ele vinha ensinando e falando e daquilo que ele vinha realizando enquanto milagres, que no Evangelho de João são chamados de sinais, em que João selecionou alguns. Então, veja só, o Senhor Jesus responde dizendo já avuludisse e não credes. A segunda coisa que faz o casamento, então, com o que foi proferido, são as obras que o Senhor Jesus havia realizado até aquele momento. As obras comprovam quem Jesus é. Vejam que no versículo, ainda 25, diz assim, as obras que eu faço em nome de meu pai testificam ao meu respeito. Como se não bastasse o meu ensino, como se não bastasse a verbalização das verdades que atestam que eu sou o Cristo de Deus, que eu sou o Messias prometido, as obras que venho realizando atestam igualmente o que eu venho ensinando. Então, não é uma questão de falta de informação. é informação que chega aos ouvidos e são informações que chegam aos olhos. São informações ouvidas e informações percebidas ou vistas por eles. E por que então, irmãos, é a terceira coisa nisso aqui ou nesse texto, e por que então que a incredulidade permanecia no coração deste grupo? E aqui, no meu modo de entender, não se trata apenas dos líderes. Os líderes. Do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 21, ele vem se dirigindo mais aos líderes. Mas aqui agora, nesse contexto dessa festa, da dedicação, você tem líderes e você tem liderados do judaísmo. E a incredulidade persiste no coração. E por qual razão? Eles não conseguem acolher o que é ensinado pelo Senhor Jesus e o que é realizado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua então respondendo. Versículo 26. Nós estamos olhando a verdade que comprova a eleição do ponto de vista do aspecto negativo. Olha o versículo 26. Mas vós não credes? Por que que vocês não creem? Já que eu estou falando, já que eu estou fazendo, né, esse grupo vem acompanhando o Senhor Jesus. Ele tem, ele vem ali inloco, de modo ocular, presenciando os sinais. E aí o Senhor Jesus diz, olha, a razão da incredulidade permanente alojada no coração de vocês é por uma razão. Mas vós não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. Não é por falta de ensino, não é por falta de milagres, não é por falta de sinais. A junção dessas duas coisas atestam que eu sou o Cristo. Mas a falta de rendição de vocês, o fato de vocês não se curvarem, tem uma razão, e a razão é, vocês não são minhas ovelhas. Vocês não me pertencem. Vocês não são os meus escolhidos, vocês não são aqueles que foram amados pelo meu pai antes da fundação do mundo. E é por isso mesmo que vocês resistem bravamente, é por isso mesmo que vocês assumem, ou assumiram e têm assumido constantemente. Doutrina da eleição então comprovada positivamente. Nós vimos negativamente, por quê? O Senhor Jesus está falando, o Senhor Jesus realizou obras e a incredulidade permanece no coração. Por qual razão? Não são escolhidos de Deus. Não são escolhidos de Deus. E porque não são escolhidos de Deus, jamais haveriam de se curvar e de reconhecer que ele era o Messias prometido. Verdades que comprovam então positivamente a doutrina da eleição. Versículo 27, 28 e 29. 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas do Senhor há num claro contraste com aquele grupo que persiste na incredulidade, que persiste de modo arredio, que persiste de modo endurecido e não se curva, não é por falta de informação. enquanto a partir do Senhor Jesus vai dizer as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E preste atenção, irmãos, e note aqui a ideia de propriedade, note o pronome que é utilizado pelo Senhor Jesus, as minhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui nós precisamos dizer duas coisas ou duas verdades acerca do chamado. Primeiro, sobre o chamado externo ou chamado geral que nós costumamos chamar, que nós costumamos denominar na teologia. O chamado geral é aquele chamado do Evangelho que alcança todos os ouvidos. A informação é dirigida a todos indistintamente. E o exemplo do contexto anterior a esse texto e desse grupo que o Senhor Jesus está dizendo e está respondendo a pergunta desse grupo mostra, portanto, esse aspecto do chamado geral, da informação do Evangelho, de quem é Jesus, de quem é Deus, de qual é o plano de Deus, que chega até os ouvidos das pessoas. Mas existe um outro conceito, o chamado interno ou chamado particular, que não alcança não somente os ouvidos, não leva informação apenas ao intelecto, mas que é uma informação que trabalha o coração, que muda a condição espiritual do pecador. E é esse contraste que o Senhor Jesus estabelece, portanto, que ele fala, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é só ouvir, usando o sentido de que a informação chega na nossa audição e são capturadas e são absorvidas enquanto informação. É mais do que isso. É de algo que vem e que informa, é verdade, mas que começa a produzir uma transformação interna dentro daqueles que são escolhidos de Deus e escolhidos por Deus e que são, por sua vez, presenteados ao Senhor Jesus Cristo. Há muitos exemplos, mas eu quero repartir com vocês um que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 13 e versículo 14. Diz assim o texto que no contexto das viagens missionárias de Paulo, ele chega a um lugar que pareceu um lugar apropriado para ter um tempo de oração e diz assim no versículo de número 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos, preste atenção, no plural, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, Paulo vai para um lugar e percebe que ali há um lugar que é apropriado, um lugar sossegado talvez para orar, para ter um tempo com Deus juntamente com seus companheiros e de repente ele se dirige às mulheres no plural e diz o texto no versículo 14, certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava. agora veja só que o registro de Lucas vai falar de um aspecto singular não no plural uma mulher mas Paulo estava se dirigindo às mulheres mas uma mulher diz aí o texto o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia veja só no aspecto geral a mensagem é dirigida a todas as mulheres foi dirigida a todas as mulheres mas no meio das muitas mulheres uma mulher uma mulher Deus resolviu abrir o coração daquela única mulher para que ela pudesse entender para que ela pudesse perceber o sentido daquilo que estava sendo dito e a essa mulher é alcançada responde positivamente ao evangelho é batizada e é recebida como membro do corpo de Cristo numa cidade do Espírito Santo conta-se que o evangelista presbiteriano pregando numa cidade chamada Pancas indo para o norte do estado do Espírito Santo e então naquele período que a igreja realizava com mais frequência cruzadas evangelísticas nas praças e então um bêbado saiu daquele contexto onde o pregador iria pronunciar a palavra e encontrou com um homem que tinha uma vida um pouco desconcertada alienada de Deus e o bêbado que saiu de lá disse àquele homem aquele povo está dizendo umas coisas lá que são importantes para você e aquele moço conta-se a história que aquele moço então resolveu ir lá para ver o que os crentes tinham a dizer o bêbado está saindo do contexto não quer ouvir mas fala tem uma coisa que aquele povo está dizendo que é importante para você e lá ele foi e para a sua grata alegria e surpresa naquela noite foi a noite da salvação uns fogem começam a escutar e fogem e não querem e não respondem outros vão até pela instrumentalidade de um bêbado e escutam o evangelho e se rendem diante de Jesus são ovelhas de Cristo são ovelhas de Cristo que são preparadas e habilitadas pelo próprio Deus para que escute o evangelho não só enquanto informação mas informação que transforma o coração que habilita o pecador a responder o chamado de Deus o Senhor Jesus está dizendo vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não é só ouvir o som o eco da voz de Cristo é ouvir a voz que conquista e que persuade que atrai e transforma o coração mas em segundo lugar positivamente você vai perceber no evangelho de João no capítulo 10 no versículo 27 que as ovelhas que ouvem a voz conforme o Senhor Jesus está ensinando diz aí o texto as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço o Senhor Jesus sabe o nome das suas ovelhas ele sabe quem elas são ele consegue identificar distinguir cada uma das suas ovelhas no meio da multidão elas não apenas ouvem a voz mas elas são conhecidas por ele neste mesmo capítulo vejam que maravilha que se encontra no versículo 3 versículo 4 e no versículo 14 diz assim para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora quando o Senhor Jesus se dirige a uma ovelha quando chega o tempo dele chamar de modo eficaz e eficiente as suas ovelhas ele chama ele atrai elas não resistem a sua voz foi assim tem sido assim e será assim até que o Senhor Jesus volte olha o versículo de número 4 depois de fazer sair todas as que lhe pertencem todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz é uma voz inconfundível olha o versículo de número 14 eu sou o bom pastor disse Jesus conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim disse Jesus então veja meus irmãos que Cristo está falando sobre esta verdade em que ele revela tanto a verdade que ele persuade o que ele alcança que ele atrai as suas ovelhas mas do mesmo modo ele diz eu conheço todas elas eu sei quem elas são o conhecimento portanto mostra a clara distinção que Cristo faz de quem é dele como de quem não é dele quando ele se dirige aqueles que são dele aqueles que o pai escolheu antes da fundação do mundo no templo apropriado agendado por Deus essas ovelhas respondem e elas são conhecidas e elas são conhecidas pelo seu maravilhoso pastor vejam porque algumas pessoas às vezes olhando para essa verdade elas vão dizer o seguinte não pastor mas esse detalhe de que Deus tem um povo escolheu um povo ou existem os eleitos chamado na linguagem do evangelho de João das minhas ovelhas essas pessoas foram escolhidas por conta do pré-conhecimento que Deus tinha dessas pessoas Deus olhando para a multidão seria mais ou menos assim Deus previu que ao indivíduo X haveria de crer já que ele haveria de crer então Deus com seu pré-conhecimento diz bom, esse então vou escolher separado para este lado é meu olhando para o outro para o indivíduo Y ah, esse aqui eu estou prevendo que ele não vai crer então não escolhido não é assim meus irmãos não é assim vejam um texto que é esclarecedor em Atos dos Apóstolos capítulo de número 13 versículo de número 40 e 8 abra sua bíblia por gentileza no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo de número 40 e 8 diz assim o texto os gentios ouvindo isto regozijavam-se regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e preste atenção nessa palavra e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna aqueles que Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo são estes que no tempo ouvindo o Evangelho sendo persuadidos pelo Evangelho respondem com fé ao chamado do Evangelho eles não são escolhidos porque hão de crer eles creem porque foram escolhidos é isso que o texto está dizendo e não o contrário e daí queridos irmãos as ovelhas além de ouvirem a voz do Senhor além de serem conhecidas pelo Senhor elas obedecem ao Senhor elas respondem ao Senhor o versículo de número 27 diz assim e elas me seguem as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem e para seguir ao Senhor é imprescindível que as ovelhas escutem a voz do Senhor ouçam o Evangelho sejam conquistadas pelo amor de Deus e aqui portanto algumas coisas algumas verdades alguns pressupostos teológicos merecem destaque primeiro é preciso considerar dentro do ensino que nós estamos vendo a doutrina da regeneração porque se é verdade e é verdade que o Senhor que as ovelhas do Senhor ouve a voz do Senhor que o Senhor conhece as suas ovelhas elas são habilitadas a seguir ao Senhor e a responder ao Senhor porque o Senhor regenera essas pessoas porque o Senhor gera vida onde imperava a morte o Senhor tira o coração de pedra e dá coração de carne às pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados para que elas possam responder com fé e obedientemente a voz do Salvador e é por isso mesmo tendo nascido de novo que essas pessoas então depositam a sua fé em Cristo e nos méritos de Cristo e é por conta que elas têm fé que elas obedecem seguem ao Senhor seguem ao Senhor e não o contrário as minhas ovelhas ouvem a minha voz diz Jesus eu as conheço e elas me seguem e por que elas são ovelhas de Cristo e por que elas são atraídas pelo evangelho do Senhor Jesus e por que elas obedecem ao Senhor Jesus o Senhor Jesus amplia essas verdades falando que as suas ovelhas são contempladas com a vida eterna olha o versículo de número 28 eu lhes dou a vida eterna eu lhes dou a vida eterna diz aqui a palavra de Deus aqueles que estavam mortos aqueles que estavam alienados de Deus aqueles que não tinham nenhuma afeição por Deus tendo em vista que Deus então concede nova vida suplanta a morte e concede vida e os habilita a responder o Senhor está dizendo assim eu dou a essas minhas ovelhas a vida eterna e somente as ovelhas de Cristo hão de receber a vida eterna e porque elas recebem a vida eterna elas estão asseguradas e protegidas definitivamente vejam ainda no versículo de número 28 quando diz assim olha que expressão maravilhosa irmãos preste atenção nisso jamais jamais perecerão à medida que a gente vai tocando essas verdades você vai percebendo os zelos como que elas estão conectadas umas às outras depravação total eleição condicional expiação particular graça irresistível e perseverança dos santos você percebe que só no evangelho de João todas essas verdades estão de modo abundante num pequeno trecho ou texto que nós lemos numa pequena porção nós contemplamos nós contemplamos todas essas verdades que vão como que dando subsídio bíblico doutrinário para os irmãos que iam de falar nos próximos domingos jamais perecerão não é incomum na igreja a gente encontrar muitos crentes que ainda tem medo de satanás que tem medo de demônios será que os demônios vão me tirar do caminho alguma coisa desse tipo e fica cheio de medo um tantão de crendices de paganismo que impera no nosso meio que ainda está presente na mente das pessoas e o conhecimento bíblico pode aquietar o nosso coração elas jamais perecerão ele diz ninguém ninguém é ninguém mesmo irmãos ninguém as arrebatará da minha mão tudo aquilo ou todas as pessoas que possam amedrontar você de alguma forma na alguma medida Jesus está falando ninguém pode tirar você da minha mão sossega o teu coração crente se você é ovelha de Cristo se Cristo te conhece se Cristo te atraiu de Cristo te conquistou não tem porquê você temer eu lhes dou a vida eterna diz Jesus jamais perecerão ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos é aquelas mesmas mãos irmãos que sustenta o universo que sustenta este vasto universo que sustenta toda essa criação a criação que nós conhecemos a criação que nós nem conhecemos as grandes as pequenas as visíveis as invisíveis que são sustentadas pelo Senhor Jesus é nessas mãos que nós estamos conta-se que um crente foi visitado pelo seu pastor certa feita e ele estava muito doente bastante debilitado essa história você encontra no livro de Anthony Huckman salvos pela graça e conta-se então que lá pelas tantas aquele irmão fragilidade com a saúde fragilizada disse ao pastor pastor estou com medo estou com medo que eu não resista estou com medo que eu não suporte e o pastor olhou para ele em seus olhos e disse meu irmão não é a sua mão segurando a dele é a mão dele segurando a sua meu irmão não é essa mão pequena que está agarrada na mão grande do salvador é o salvador com a mão dos céus segurando a minha eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão ninguém pode arrebatá-las das mãos das minhas mãos e se você acha que isso é pouco Cristo avança um pouco mais e diz o seguinte aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar que pode ser que um conhecimento distorcido ou parcial fala assim mas será que Jesus dá conta mesmo? mas Jesus fala bom você está nas minhas mãos e na mão do pai está seguro definitivamente mas eu quero terminar preciso terminar nesse nosso primeiro domingo curto às 18 horas eu quero terminar contando três casos bíblicos sobre a doutrina da eleição uma no antigo testamento e duas no novo testamento eu quero te falar de um homem chamado Elimelec cuja esposa chamava Noemi e os filhos Malon e Quileon diz a bíblia que havia uma fome que assolava Belém de Judá e aquele homem então resolveu ir para as terras de Moab pegou a sua esposa pegou os seus filhos e partiu diz a bíblia que aquele homem morreu lá em Moab Moab eram inimigos os moabitas eram inimigos do povo de Deus diz a bíblia que os seus filhos se casaram um se casou com Orpha e um se casou com Ruth mais adiante diz a bíblia que aquela mulher perdeu também os seus filhos e aquela mulher estava desolada amarga com a alma enferma e doente e de repente a boa nova do evangelho de Deus chegou em Moab dizendo que Deus havia se lembrado do seu povo em Belém de Judá movido por essa verdade que chegou lá em terra estranha a terra de um povo inimigo do povo de Deus aquela mulher então decide voltar para Belém de Judá e ela chega para as suas duas noras viúvas e diz assim minhas filhas fiquem aí fiquem aí eu não tenho mais condição de ter filhos para que suscite a lei do levirato não tenho mais condição de ter um filho para que possa casar com vocês para suscitar uma descendência e elas disseram não nós vamos com você também ela parou e promoveu um segundo discurso e agora o discurso é um discurso um tanto duro não é muito legal de se ouvir porque ela começa a falar olha o seguinte Deus me golpeou nessa terra primeiro discurso ela está dizendo eu não tenho mais condição de ter filhos voltem sejam felizes sigam a vida de vocês no segundo discurso ela diz assim foi Deus que me golpeou irmãos quem é que quer seguir uma mulher dessa mulher perde o marido perde dois filhos ela está dizendo que Deus golpeou ela naquela terra orfa escuta aquilo e fala o que estou fora não vou não Ruth diz assim olha o teu Deus será o meu Deus o teu povo será o meu povo e o que me impressiona irmãos nessa história é que Deus quando quer alcançar os seus que estão em terras estranhas que estão distante de um povo que é inimigo Deus nos leva na sua providência para lá para alcançar quem ele quer alcançar o mesmo conceito que aparece lá para dizer que orfa voltou para os seus deuses e Ruth disse o seu Deus será o meu Deus é o mesmo conceito é Elohim o que faz ser diferente é uma fé canalizada e apoiada num Deus que é o Deus vivo e talvez no coração de Noemi ela está voltando amarga e quando ela chega na sua cidade as suas amigas se dirigem a ela é Noemi e ela fala não me chame Noemi me chame Mara ela está azeda amarga o que ela não compreendia é que a ida dela do seu marido seus filhos para Moab tinha um projeto estabelecido bem definido bem arquitetado é verdade que na ida e vinda da vida a gente morre a gente nasce mas Deus continua cumprindo seus propósitos realizando seus decretos porque pensando que estava voltando de mãos vazias ela estava voltando com uma mulher que faria parte da genealogia de Jesus Cristo louvado seja Deus Noemi foi uma escolhida de Deus Noemi foi alcançada por Deus Deus levou a família de Alimelec para aquele lugar para trazer Ruth há um segundo caso que a meu ver é elucidativo também que está no Evangelho de Lucas no capítulo de número 19 diz a Bíblia que o Senhor Jesus vem acompanhado das pessoas realizando milagres e um homem arrecadador de impostos um publicano chamado Zaqueu ele tinha uma curiosidade eu quero conhecer Jesus eu quero ver Jesus era uma curiosidade irmãos por conta da fama de Jesus por conta dos feitos de Jesus mas diz a Bíblia que por conta de ser ele de baixa estatura um homem baixo e impedido de contemplar o Senhor Jesus por conta da multidão ele então teve uma estratégia vou subir numa árvore e quando ele passava ele o rei quase que pronunciei como aquele antigo presidente veluei diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus chegou debaixo da árvore lembre-se da expressão eu conheço as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz o Senhor Jesus chega e olha para aquele homem trepado na árvore e diz Zaqueu desça depressa porque hoje convém-me repousar ou pousar em tua casa e diz a Bíblia que Zaqueu desceu imediatamente e com alegria recebeu ao Senhor Jesus em sua casa aos seus escolhidos Deus chama o Senhor Jesus chama pelo nome o Senhor Jesus os atrai o Senhor Jesus os persuade e eles acolhem o Senhor Jesus com alegria e diz a Bíblia que naquele registro de Lucas lá pelas tantas Zaqueu diz olha se eu defraudei alguém se eu me apropiei de alguma coisa de modo ilegítimo eu resolvo dar quatro vezes devolver aquilo era uma clara evidência de transformação de salvação de mudança de um homem escolhido pelo Senhor de uma ovelha de Cristo e diz a Bíblia que o Senhor Jesus diz assim hoje houve salvação nesta casa porque esse também é filho de Abraão mas há um terceiro caso e esse é um tanto enigmático que trata de trata-se de Saulo perseguidor da igreja de Deus homem que apanhava mulheres e homens e que arrastava-os e que levava ao cárcere e que batia em pessoas por conta do nome de Jesus homem que presenciou a morte do primeiro Marte Estevão testemunha fiel de Cristo e lá estava ele contemplando a morte de Estevão que invocava o nome do Senhor Jesus mas chegou um momento em que Saulo estava numa missão para arrastar crentes e prender crentes e chegou o dia então do Senhor Jesus o confrontar e o transformar a caminho de Damasco diz a Bíblia que o Senhor Jesus o jogou ao chão o cegou circunstancialmente e ele então ouviu a voz do Senhor que dizia Saulo, Saulo por que me persegues? os escolhidos de Deus podem ser atraídos por Deus de uma maneira amável de uma maneira dócil gentil como é peculiada a sua natureza mas os escolhidos de Deus quando insistem também em andar na contramão de Deus em resistir ao chamado de Deus amoroso do Evangelho há um momento que Deus os chama de modo em que eles não tem como resistir ainda que isso tenha que doer ainda que eles tenham que ser humilhados e beijarem o chão o certo é que os escolhidos de Deus hão de vir eles podem vir tanto amorosamente quanto a partir de alguma situação de alguma circunstância que pode impingir dor desespero desespero angústia mas isso acontece tudo dentro de um plano bem arquitetado de uma mente engenhosa sábia em que Deus não vai perder nenhum dos seus nenhum daqueles que foram escolhidos nenhum daqueles pelos quais Cristo morreu eles hão de serem atraídos pelo evangelho de Jesus Cristo e talvez você esteja aqui nessa noite e pergunta assim em seu coração mas pastor como que eu posso saber se eu sou um escolhido de Deus uma evidência é se você já respondeu o evangelho é se você já ouviu a voz do pastor das ovelhas que chamou você que atraiu você e você então respondeu obedientemente com fé e resolveu segui-lo e talvez você esteja aqui nessa noite e fala e quanto a mim que até então eu não sabia disso isso pode ser evidenciado nessa noite se você responder ao salvador que te chama venha ovelha minha venha filho meu venha filha para receber vida para receber perdão quando você dar este passo em direção isso é a clara evidência de que Deus amou você antes da fundação do mundo e no tempo e na história Deus Deus o atrai Deus o chama Deus o conquista Deus o traz para que você experimente a doçura do seu amor e a graciosidade do seu perdão a você que já respondeu você deve adorar a Deus e a você que tem a oportunidade nessa noite você deve responder igualmente ao chamado do salvador Jesus Cristo as minhas ovelhas me ouvem disse Jesus eu as conheço e elas me seguem seria você a ovelha de Cristo estaria você nesse grupo de pessoas que foram amadas antes da fundação do mundo ou estaria você naquele grupo que Jesus disse eu já disse a vocês eu já fiz diante de vocês mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas a qual grupo você pertence os que não são das ovelhas ou dos que são ovelhas de Cristo qual a resposta você dará como você reagirá a essa verdade nessa noite eu convido você a fechar os olhos agradecer a Deus e quem sabe nessa noite Deus esteja chamando você quem sabe nessa noite é uma noite para você como que verbalizando o hino do inário cristão que diz meu senhor sou teu tua voz ouvi a chamar-me com amor e contigo desejo estar quem sabe seja essa noite o divisor de águas da sua existência do que era e do que será adoravante do tempo que você andou sem Cristo e do como você andará de agora em diante com Cristo usufruindo e experimentando a sua presença e o seu perdão Deus bendito e o povo aqui se encontra as pessoas aqui vieram o que é o seu perdão o seu perdão e o seu perdão isso